Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, com a graça de Deus Todo-Poderoso, estou aqui de novo reunido com a mesma camisa para fazer mais um vídeo para vocês aí, né? Então já aproveito, já vai três vídeos ao mesmo tempo aí já, né? A gente faz tudo na economicidade, né? A gente tem que economizar, né? Para ter conteúdo para vocês assistirem. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí e dá um like aí, né? Tá bom? Um abraço para todos os inscritos aí que estão acompanhando o canal Churrasco em Casa e para você que não é inscrito também. Hoje, pessoal, vou fazer uma farinha, uma farinha não, uma farofa caipira, bem ruxicona mesmo, que serve de acompanhamento aí para o seu churrasco aí, tá? Que vai agradar muito as pessoas, né? Essa farofa aqui, ó, eu preciso de ovo caipira, certo? Preciso de farinha, ó, aqui eu estou usando a farinha de mandioca. Olha, quase cai ali. A farinha de mandioca e a farinha de milho. Tudo restou de ontem, tudo para economizar, certo? Estou usando a castanha do Pará. Minha irmã falou para não me saquaiar porque ela fica nervosa aqui. Castanha do Pará. E eu estou usando aqui a calabresa de frango, certo? Calabresa de frango. É, e eu estou usando aqui também o cheiro verde para o final. E o alho. O alho era para cortar rústico. Só que coisa de mulher, né? Cortar tudo certinho, ó. E isso aí ia cortar tudo batidão, ó. E a cebola, né? E eu quero também a pimenta calabresa só para dar aquele apimentado, certo? Então eu já coloquei ali o óleo, né? Para... Aqui, ó. Certo? Eu vou pôr aqui, vou entrar primeiro com a calabresa, tá? Coloque a calabresa, certo? Corrinha, vai dando pausa aí. Para mim, ó. Eu vou deixar dourar primeiro a calabresa aqui, tá? Aí, pessoal, ó. Depois que dourou aqui, ó. Se deixa aqui na reserva aqui, tá? Ó. Se deixa aqui na reserva. Né? Aqui. Aí, agora, você pede que você ajudei a trazer a cebola. Beleza? Aqui, ó. Isso aqui é, ó. Agora a gente vai... Por tudo, tá? Pode deixar... Certo? Agora a gente vai dar aquela douradinha aqui na cebola, beleza? Aí, ó. Agora eu vou deixar aqui na reserva também. Certo? E agora eu vou entrar com o alho. Certo? O alho, você tem que tomar muito cuidado. O alho aqui, ele vai cortar rústico, né? Mas eu mandei a minha irmã cortar na Maria Monteiro. Ó o que ela faz. Ela pica tudo assim, mano. Mas tá bom. Ralei. É, vou ralou, né? É, filha Maria, viu? Coisa de mulher é fogo, meu. Aqui é tudo ruxicão, filha. Tudo pé no chão aqui, mano. Ó, o alhinho só pra gente dar aquele... Tá, ó. Só pra dar aquela... Agora só dar aquela... Ó, agora a gente vai misturar tudo, ó. Certo? A cada vez que ela já tem um pouquinho de sal, né? Então se quiser só entrar com um pouquinho de sal, só pra dar uma corrigida. É, eu vou... Agora eu vou jogar só umas pitadinhas de pimenta calabresa. Aqui, ó. Só umas pitadinhas aqui de pimenta calabresa. Não pôr muito não, porque... Lembrado. Beleza? E agora a gente entra com o ovo. Ovo caipira. Opa! Você vai jogando misturado tudo ele aqui, ó. Aí. Bom, não é mexer agora não, tá? Deixar o ovo fritar aí, certo? Sem pressa. Beleza? Mostra aí, ó. Pessoal, a gente só dá uma entradinha com o sal. Dá uma corrigida no sal. Joga aí, não. Não, não é mexer. Vou alimentar aqui a castanha. Tô usando a castanha do Pará. Pode ajudar que ela mexe. Com o pé. Pessoal, 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 pessoal. E aí agora a gente entra com a farinha. Agora se tiver um azeite, você já pode jogar aqui também, para dar uma molhadinha. Pessoal, aqui foi a mistura de farinha de milho, farinha de mandioca, e quanta farinha mesmo, Ana? Farofa. Farofa já também, nós misturamos tudo aqui. Aí chegou a hora de nós finalizarmos, mas pensa no cara forgado, hein? Fazer chugasso desse jeito aqui é bom demais, né? Uma farofinha caipira, tudo rústico, né? Tudo rústico e sistemático. E minha irmã falou do meu cofrinho. Aqui, certo? E agora a gente finaliza com cheiro verde. Finalizou com cheiro verde aqui, ó. Certo? Aí. Tá pronta, ó, a nossa farofa. E agora a gente vai experimentar, do rústico e batidão. Esse aqui é o vinagrete que minha irmã falou na live, vinagretinho. Ó, agora aqui você coloca o arrozinho, pega o vinagretinho aqui da minha irmã, certo? Ó. E agora a gente vai experimentar. A gente pega um drinquinho. E aí a gente vai experimentar aqui como ficou essa farofinha de acompanhamento pro seu churrasco aí. Vai agradar as pessoas aí, tá bom? Receitinha. Simples. Top. Fica bom demais. Hum, olha aí. Bom. Bom. Pessoal. Hoje aqui foi mais uma receitinha do canal Churrasco em casa. Simples. Rústico. Entendeu? E sistemático. Tudo fácil. Tá bom? Beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.